Salve, galera! Beleza? Hawke Game Night! Estamos aqui para um Conhecendo o Jogo, do jogo chamado Journey of Life. E parece bem bacana esse jogo, galera. Esse jogo aqui, ele é um survival bem hardcore mesmo, estilo Stanley's Drip, tá? Estou aqui com a Abby também. E aí, galerinha? Esse aqui é praticamente o segundo vídeo, porque é uma continuação do que eu comecei no canal dela. E aí, para quem quer saber aqui como é que a gente chegou até esse projeto aqui de casa e tal, então dá uma passadinha lá no canal dela e vê como é que a gente chegou até aqui. Então, eu estou vendo aqui como é que faram algumas coisinhas para a gente já começar a fazer a casa e outras coisinhas aí. E aí, pelo que eu vi aqui do game, galera, eu estou gostando bastante, porque ele foi lançado há pouco tempo. E, cara, já está com um FPS aí bacana, tipo, dá para jogar ele tranquilamente aí. E é interessante que a forma de coletar itens é bem parecida com a do pub. O pub, quando você tem alguns itens ali no chão que você farma, no caso, no pub não farma, né? Mas aqui você vai farmando, aí eu posso tanto pegar aqui no chão quanto apertar Tab, ó. Segura a Shift e já pegar direto para a minha mão. E o que eu achei engraçado aqui também, o que tiver aqui nesses dois primeiros slots, vai ser o que está na sua mão esquerda e direita, e o resto aqui é a mochila que eu fiz lá no primeiro capítulo, que foi no canal da Gabi. Então, beleza? Vou continuar dando uma formadinha aqui. Vamos ver aqui as coisas que a gente consegue aqui. Eu estou precisando de uma coisa chamada Dry Wood Stick. Só que eu não tenho noção de como é que eu consigo isso. Vou cortar umas árvores aqui e vamos ver se a gente consegue esse Stick, que é para fazer fogo. E com fogo a gente consegue um pouquinho mais de alimento, que eu estou precisando aí bastante. No momento a gente só está comendo pouco. Aqui, Dry Wood Stick, achei ele. Tô? Achei ele. Eu peguei uma árvore aqui, eu cortei uma árvore. Eu acho uma árvore de manga. Do que? Manga? Uhum. Peça. Olha, galera, eu estou pegando todo o tete aqui. Esse bicho aqui é que ele faz um tete, parece, para fazer a nossa casa. Vou jogando aqui, Gabi que está sendo responsável por isso. Olha isso aqui, galera. A gente foi cortando os negócios, mas foi proibido. Tem um monte de Thor aqui empilhada. Nossa, tem Thor pelo mapa todo. Ah, sim. Eu percebi isso. O jogo, acho que você tirou um pouquinho com esse negócio de Thor. Ah, mas eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai precisar muito, sabe? É, mas eles poderiam fazer o que também? Diminuir um pouco a quantidade que vem e também a quantidade que pede, né? Para não spamar tanto item, assim. Ah, quando vai receber vai ter um... Então, mas o jogo está novo ainda, acho que tem muita coisa que eles vão mexer ainda. Ah, com certeza. Mas o de início, assim, eu não estou achando nada muito grave. Porque tem jogo que você entra nisso e assim, você não consegue fazer nada. Às vezes tem uns lag absurdos que você não consegue jogar. Então o jogo está jogável já para você conseguir dar uma brincada aqui. Ah, ele está bem jogável. Está bem jogável, cara. Tipo, louco. Está bem legal aqui as construções. A gente pode, o tipo de jogo, você pode jogar no single player, você pode criar uma partida para o jogo com seus amigos, como no The Forest. Só que aqui vai até 20 players, né? É, vai até 20 players. É muita coisa. Então, você viu que o The Forest vai só 7? Olha, eu vou botar uma King Fire aqui. Bota do lado de fora mesmo? Tudo faz, vem, 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 vem. Será que do lado de dentro, é, eu vou botar fogo na casa, não sei como é que é que funciona aqui. Você tem uma artilha para construir ela, não? Você lembra como é que você fez? Pega a pedra na mão. Ah, é pedra na mão, né? Vem assistir, Hork. Eu sei que tem pouco aqui, então eu vou te pegar algumas ali na praia. Deixa eu ver se eu acho aqui embaixo. Largou madeira pelo mapa todo, Hork. Ah, eu vou cortar, não tem como levar para o Bazuza aí. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Um Juggerhawk. Olha aqui a Density. Ah, essa aqui, ó. Ela parece uma pedra mais encorpada, com mais cor. Olha como são bonitas as construções. Olha essa caça de palha, que bonitinha que é. Parece uma Vime. Então, como eu disse, galera, se eu quiser, tipo, lutear doidão, eu posso só correr, ó. E eu vou pegando as coisas, tá vendo? É só clicar e já praticamente eu pego tudo o que tem no chão. Eu consigo achar tudo o que tem no chão já numa boa distância até. Então, eu achei um jeito bem legal aí de lutear. Tipo, você não cansa muito, sabe? Fica olhando para o item e clicando. Fica olhando para o item e clicando. Chega a ser um pouco cansativo. Fazendo dessa forma, assim, você vai só... Só abrindo o inventário aqui, clicando, você já consegue pegar as coisas com uma velocidade bem grande. Então, eu achei bem legal isso. Não é cansativo a forma de lutear os itens que ficam no chão. Tá, então é só colocar aqui no E, né? Ó, eu tô colocando as pedras aqui, galera. Será que eu consigo botar essa tora gigante para queimar? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, tá 0% ainda. Como é que é? Será que é? Ó, o que é isso? Upgrade? O que é isso, cara? Como assim? Ué? Tem um upgrade aqui no negócio? Fez uns negocinho em volta. É tudo assim que faz aqui? Provavelmente. Eu acho que tem que colocar a gravetinha aqui, né? Ah, isso mesmo, ó. Você coloca a gravetinha. Vamos ver agora. Eu acho que tem que colocar isso aqui no fogo, então. Ué? Será que é na mão? Nossa. Tipo, eu tô adorando as construções desse jogo. Porque elas são bonitas, sabe? Será que tem que clicar aqui, galera? Estranho. Eu acho que não posso fazer porque eu coloquei esse negócio aqui a mais. Mas aí, o que é que eu faço aqui? Ó, Strike Solid Stick. Ok, esse aí. Deixa eu ver esse aqui. Vou jogar essas pedras aqui que eu peguei. É só clicar, segurar Shift aqui de direito. Strike Solid Stick. Eu acho que é o padrãozão que eu sempre acho aqui na mata. Será que é esse aqui? Short Solid Stick. Não. É esse aqui, eu acho. É, esse mesmo. Nessa distância, eu já consegui pegar três. Então, eu acho que o três foi espalhado nessa área. Então, é bem interessante. O legal da construção é que você pode meio que projetar isso. Aí, galera. Sem gastar nada. E aí, falta alguma coisa doida aqui. Um Stoneware. Nossa. Não gostei desse upgrade que eu dei não, muito, cara. Eu acho que eu tinha visto por aqui, essa rodinha. Aqui, ó. Stoneware. Como é que eu faço isso, ué? O jogo tá apelando, hein, velho? Como é que eu faço um Stoneware? Stoneware, velho. Parece ser muito isso, mas acho que não é. Stoneware. E agora, galera? É conhecendo o jogo aí, gente. Não sabe de nada aqui, cara. Eu acho que a gente vai ter que fazer essa... Essa bancada aqui, ó. Não, a gente tá literalmente aprendendo a jogar assim. Eu vou fazer essa bancada aqui. Faz. Faz o que dá, velho. Se quiser pôr em cima, já pode pôr. Tá. Vou procurar aqui, ó. Achei mais aqui, gravetinho doido lá. Por isso que eu acho bacana a gente conhecer o jogo assim. Porque a gente tá aprendendo junto com a galera, velho. Sim. E eu falei, se a galera fizer série, a gente tá disposto a trazer. É só comentar aí. É isso aí, galera. Se curtirem esse jogo aqui, acharem bacana aí o que a gente tá fazendo aqui. Ó, bastante. Só dá um feedback nos comentários. Vamos ver como é que a galera reage ao jogo. Deixa um likezinho aí pra gente saber. Deixa aquele like, né? Aqui, realmente, né? Isso aqui. Kaki. Eu tinha achado, né? É, Kaki. Não, não foi Kaki. Você achou manga, não foi? Não, isso aqui também. Tá comigo, Kaki. Caraca, que legal a galera. É muito da hora. Nunca vi no jogo ter Kaki. Tem aquele... Não sei se o nome dele que eu tinha. Tinha Kaki? Tinha melancia, tomate. Então, é que tem uns negócios de melancia muitos jogos tem, mas Kaki nunca vi não. Então, pois é. Manga também. Manga é uma fruta brasileira. Aham. É muito difícil o jogo com as coisas. Então. Não, legal, legal. Gostei. Não, tá muito bacana. Tá, eu vou... E olha aqui pra eu sair na minha zona de conforto. De ar, que coisa, velho. Vamos ver aqui, então. Fazer... Tenta fazer aqui a mesa. Tá, tipo, eu não tirava minha mão de conforto aí. Pulei esse. Como é que é que é que girava a mesa quando tá aí? Ah... Não, não. Gira, não. Nossa, ela não. Estranha. Vou ficar torto o negócio, mas... Coloca dentro, né? Não sei como deixar reto isso aqui, não. É a Shift gira. Direito para mais opções. Vai, clica no ar. Não sei girar, não, galera. Olha a construção. Ela vai ficar meio torto. Acho que eu vou deixar o lado de fora porque fica muito torto isso aqui. Fica meio ferido na casa. Muito bom, esse jogo. Beleza, ó. Vou ter que pegar mais Striket. Acho que pelo aquele desenho ali, eu vou ter que colocar com o machado, né? Aquele mesmo? É. Silden Hammer aqui. Quer que eu coloque? Pode ser de 10, só que não tem 10 ainda não. Você tirou com alguns aqui, ó. Eu tenho. Pega aí, ó. Dropei do lado dela. Dropar essas coisas aqui. Será que tem mais aqui? Depois de jogar... Tá pronto. Fica. Ah, mas... Eu não te dei tudo isso? Mas eu acho que eu deveria ter. Vai colocar o que precisar mesmo para o negócio ali. Era uma... Ah, sumiu o camifile embaixo? Estranho, cara. Tem Stonewell. Olha, tem palha por aqui. Você consegue deixar essa palha aqui? Eu falei que eu deixei para você usar. E aí, galera. Como é que faz isso, cara? Tem uns negocinho bem diferente aqui, ó. O Poison Arrow. Usa para derrubar animais. Para que será que desmaira animais aqui, hein? Será que dói uma bicha aqui? Caraca, qual o negócio que tem aqui, cara? Nossa. Tem muita coisa, galera. Negócio de... Acho que isso aqui é para curtir o ouro. Caraca. Olha, aqui para fazer plank, ó. Woodworks. Coletor de água. Composteira. Negócio de fazer barco. Caraca, velho. Preciso saber onde fica a porta. Muita coisa. Só queria saber, na verdade. A roda que ainda não consegui achar. Aqui, Stonewell. Ou uma Flat Rock. Não é difícil. Eu já vi ela por aí. Rodas de quê? Para botar em cima da fogueira. Tipo, a fogueira aquecer essa roda. E você fazer os itens em cima. Não, é tipo uma panela. É. Pois. Mas tinha umas pedras dessa perdidas no meio da floresta. Na hora que eu estava farmando, eu cheguei a ver. No primeiro capítulo. Só que eu não peguei porque eu estava focado em farmar o... Não. Não. Não é um pedrão. Se você achar, você pega. Pedrão? É uma pedra gigante. Como é que é o nome dele? É Flat Rock. Não. Vou botar umas penas aqui. Eu vou levar. Porque esse aqui, pelo que eu vi na receita, dá para fazer flecha com água. Aí tem esse tipo de... Aqui, eu achei Flat Rock. Vamos fazer essa roda aí, vamos ver como é que fica a nossa fogueirinha. Olha isso aqui, galera, que eu fiz. Spamando aqui madeira pelo mapa. Aqui não tem um jeito de, tipo, dar um fim nessas madeiras, nesse caso não fosse usar. Nossa ideia, né? Ou tem, a gente não sabe, né? É, tem um negócio lá de depois fazer os logs. É, porque eu acho que depois de passar muita madeira, a gente vai ter que voltar e capar tudo depois. Então. Tá, vamos craftar isso aqui. E eu acho que as coisas vão dar um respaldo. Aí, eu... Eita. Estreia que o ask não volta, galera. Acabei também de sofrer um pouco com isso. Aí, eu coloquei aqui, ó. Nos jogos, geralmente, o ask sai do inventário. E agora? Aí, botei fogo no negócio. Oh, que toque! Temos fogo? Eu vejo fogo. Não. Ó, tem aquele serizinho lá. Será que dá pra matar essas? Dá, elas vão rachatar no tempo. É, será que tinha uma Flush Rock que eu trouxe e eu não sabia? Oi? Uma Flush Rock aqui, ó. Nossa, tem mais uma aqui, ó. Não. Sério? Nossa, velho. Então eu trouxe as Flush Rock, eu nem sabia. Eu fui lá embaixo pegar, mata dentro e tinha um monte na base. E três já três anos eu fiz. Caraca. Tá, cadê aquele serizinho doido que fica aqui? Oxi, eu vou pegar um pouco de coco aqui, um tomão de fome. É, galera, não é fácil aqui a fome acelerar um pouco. Sumi aqui. Beleza. Tu clicar com o clique direito nele e a gente vai mais para o teu inventário e você precisa todos. Hum. Tem essas árvores de coco aqui na praia que dão três ou quatro por três? Um pra dar três. Três ou quatro? Hum. Tem umas alturas. Ah, tá, as altas. Tem seus coqueirinhos, né? Aham. Deixa eu ver isso aqui, galera. Não, não deu um monte de coco não. Vou caiu longe. Não cortei, não deu? Eu tô pegando dinheiro. Você vai cortar aqui por quê? Baixar. Por que é que você corta o nário? Ah, cortei aqui, mas não caiu pouco. Colocar aí que tora. Não gosto de fazer história, meu amor. Ah, que estranho. Só não tem coco. Acho que de coco é sem coco. Nossa, tem um pouco sobeu, né? Caraca, velho. Tô me entendo de coco. Vou continuar com o fogo aqui, mesmo. Fazer aqui. Ó, o zial, né? Caraca. Ô, Raul, que eu acho que ele tem que fazer fazer uma caninha, sabe? Achou algum siri? Não. Não, eu falei que esse jeito é mal, eu acho que... O fogo vai apagar e a gente não achou um siri. Esse mapa tem cara de ser um pouco complexo, sabe? Vamos ver se tem outra praiazinha ali pro lado. Pra ver como é que a gente consegue comer, tipo, os bichinhos. Tem como se alimentar deles ou não? Tem. Dá pra comer até que não. Mas você conseguiu, tipo, a carne do bicho? Eu acho que sim, porque eu falei que ele não usia ele todo. Nossa. Tem passarinho que eu vejo aqui. Não consigo matar passarinho. Achei aqui, ó. É só pegar? Só pegar. Eita, galera. Tá com um sirizão. Bate mais um aqui. Vai bater mais um. Nossa, agora... Virou festa. Acabou a fome. Acabou todo mundo. Sim, cara. Peguei três sirizão aqui, gigante. Então, vamos ver aqui como é que é a parte aqui de comida do jogo. Tomara que a nossa fogueira esteja acesa ainda, que eu não tenho noção quanto tempo aquilo fica aceso. Ó, tá parecendo aceso ainda. Tá, e agora? Será que é aquele esquema do Tab? Ah, ali, ó. Tá aqui. Tá aqui. Caraca, olha que legal. Você arrasta o bicho em cima do negócio mesmo. Calma, calma. Aqui, ó. Cuget, 7%. Nossa, é muito legal isso aqui. Você vai colocando, tipo, na ordem que você quiser. Tipo, na posição que você quer em cima do negócio. Nossa. Que legal, cara. Ai, ó. O Cadge, tipo, tantos porcento. O Burn é de outros porcento. Tipo assim, independente de onde eu... Como eu coloquei mais no meio, tá queimando. Quando eu coloco nas laterais, ele mais... Aí, ó. Peguei um aqui. Parece que tá bem gostoso. Nossa, enchei a fome toda. Que legal, cara. Tipo, tem uma porcentagem onde ele só queima. E outra porcentagem, tipo, onde ele vai sendo... Como é que fala? É pronto. Acho que ele vai estar com o que de os dois. E aí, ó. Quer comer um aqui? Não, mãe, aqui. Eu também encontro a outra. Mais um aqui. É só clicar ele, né? Ah, tem que pegar esse aqui. Igual o outro. Nossa, não. Mas, ó, assim, muito legal. Tipo, posiciona pra você ver. Você vai comer? Tenta posicionar aqui em cima pra você ver. Tipo assim, você aperta a tab perto. E aí, você arrasta pra cima do negócio. Você bota na posição que você quer. Olha como é que é. Tá vendo? Ah, nossa. É muito legal, né? E isso foi um inovador. Tipo, nunca vi jogo assim. Muito rico mesmo. E isso foi muito legal. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Se gostou da série, então deixa aquele comentário bacana aí. Falando o que quer mais. O que quer série. Desse jogo aqui. Que é nosso estilo, né? Supervivência. Como todo mundo sabe aí. Meu estilo da Gabi é muito de supervivência mesmo. Então é isso aí. Então lembre de deixar aquele like. Compartilha o vídeo aí. Se inscreve no canal. Você também passa no canal da Gabi pra ver o primeiro vídeo. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. Valeu, galera. Fui.